Boa noite Boa noite Eu sou escritor, moro mano? Meu nome é Ferrez Então eu vou fazer umas poesias pra vocês, posso? Beleza Aí o show vai continuar, é um momento de conscientização também Pela palavra, tá ligado? Eu sei bem como é que é Cercado e sozinho, né? Ser culpado pelo corre e ser correto Se sentir um bosta com a pobreza não é certo Mas o corre é mil grau, a mente é a milhão Mal dá tempo de fazer a digestão É mil fita e aqui é assim O guerreiro pensa em tudo e não consegue dormir Toma um e dá satisfação Em casa é só frustração Tanta cobrança, é tudo com você O mundo nos ombros pros outros não sofrer Segura tudo e esquece de viver E o mundo passa Tão a milhão Olhando, não sabe a direção É estrada que começa Caminhada que termina Você chega em casa com toda a sua malandragem Não olha nos olhos da sua mina Essa aqui é pra todas as mulheres que estão na festa Todas as mães Todas as filhas Todas as netas Todas as avós Ultimamente